E aí meu povo, tô de volta, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Trouxe mais um vídeo pra vocês hoje, hoje um vídeo novamente cheiroso, tá? Vim contar pra vocês qual é o meu top 3 de hidratantes que pra mim substitui tranquilamente um perfume Aquele hidratante que você usa e todo mundo vai te perguntar qual perfume é que você tá usando Antes de mostrar pra vocês, eu quero já pedir desculpa pela minha adicção Eu tô com problema na mandíbula, onde eu tô falando com um pouco de dificuldade Quanto mais eu falo, mais eu sinto dor, né? É um problema na ATM, enfim, não venha o caso agora Mas eu peço desculpas caso vocês não entendam alguma palavra que eu venha falar Aumentem um pouco o volume do vídeo pra vocês conseguirem me compreender E é isso, né? Perdão pela adicção e bora pro vídeo O primeiro hidratante Ai, gente, esse hidratante é uma delícia É o Delete Delight De O Boticário Esse hidratante é perfeito É o famosinho da vaquinha, né? Por muito tempo ele ficou entre os mais comprados da marca Que delícia esse hidratante Ele só está em terceiro lugar porque ele não agrada todo mundo Ele é muito doce, é um hidratante doce, hidratante quente, cremoso Não é todo mundo que gosta desse tipo de fragrância Por isso que ele está em terceiro lugar Mas o desempenho dele na minha pele é um desempenho de perfume tranquilamente Eu usando esse hidratante aqui Eu não preciso usar mais nenhum tipo de perfume Ele é tão potente, pra vocês terem uma ideia Que ele incomoda pessoas que não gostam de cheiros doces A primeira vez que eu usei esse hidratante aqui Eu testei para dormir Meu esposo não estava aguentando Levantou a noite inteira falando que estava com dor de cabeça Pense na potência do bichinho Acordou dizendo que estava com dor de cabeça Levantou, sentiu náuseas Pra vocês entenderem como que esse bichinho aqui é doce Meu esposo sentiu náuseas com o cheiro desse perfume Por este motivo é que ele está em terceiro lugar Ele é uma delícia, ele é uma bomba Ele substitui tranquilamente um perfume Porém ele pode incomodar Ele não é o tipo de fragrância que vai agradar gregos e traianos Ele não agrada Ele só vai te agradar se você gosta de perfume doce Eu sinto iogurte aqui Sabe aquelas balinhas de coração que é de morango? Não sei se é de morango ou é de iogurte Mas eu sinto exatamente o cheiro dessa balinha aqui Muito cremoso, muito cremoso, muito quente É uma hidratante pra você usar no inverno Eu que sou uma formiguinha, amo hidratantes doces Amo fragrâncias doces Use em qualquer estação do ano Mas não é todo mundo que consegue usar esse hidratante aqui em qualquer estação do ano Mas ele fica aqui no meu terceiro lugar Porque ele é maravilhoso Ele merece estar aqui nesse terceiro lugar Peço desculpa a vocês pelos barulhos externos Olha o Momoto Ai é difícil gravar aqui nesta casa Viu meu povo? Mas bora lá Perdão pelos barulhos externos Vamos para o segundo lugar Em segundo lugar eu vou trazer esse hidratante aqui de ameixa Da linha Nativa Spa de Oboticário Para simbolizar toda a linha Nativa Spa Eu já usei esse aqui Eu tenho esse aqui E já usei também o de ameixa negra Que é um mais delicioso que o outro E substitui tranquilamente um perfume Você usando esse produto aqui Você não precisa de perfume Porque você vai estar perfumada Você vai estar exalando o perfume Todo mundo vai te perguntar qual é o perfume que você está usando Só usa Faz o teste E me conta aqui nos comentários Se você já usou esse hidratante aqui Se não já te perguntaram qual era o perfume que você estava usando Eu tenho o Body Splash O ameixa negra E que também é muito potente Quando eu não quero usar o Body Splash ameixa negra Eu uso só o hidratante E eu fico tão perfumada Como se eu estivesse utilizando o perfume Ou um ou outro É uma linha assim Da O Boticário Que eu acho muito viável A gente comprar E a gente investir Não é uma linha tão baratinha Esse hidratante aqui custou Em torno de 45 reais Se eu não me engano Ele só tem 200 ml A linha tem um hidratante maior Que esse Que acho que está na faixa de mais de 60 reais Mas assim gente Vale o investimento Porque você comprando o hidratante Você não precisa comprar o Body Splash Porque ele já faz esse Ele já dá conta do recado Sabe? Ele já te deixa perfumada Com a pele hidratada Já sem você precisar do Body Splash O hidratante Somente o hidratante já faz Esse trabalho E em questão de preço Esse aqui O de leite Ele foi 42 reais Se eu não me engano Foi 42 reais Então esse É o meu segundo lugar Ameixa de Nativa Spa Você pode comprar esse Ou ameixa negra Que o resultado vai ser divino O cheiro gente Também é um cheiro docinho Um cheiro muito gostoso Muito cremoso Mas esse aqui Já é mais usável Do que esse O de leite de light Ele vai incomodar Ele só é para formiguinha Você só vai conseguir usar Se você for formiga Você gostar de cheiro muito doce Já o ameixa Ele é doce Sim ele é doce Ele é muito gostoso Muito cremoso Quente Mas ele também pode agradar Outras pessoas Porque ele não enjoa Ele é um doce Na medida Ele não enjoa Por isso que esse Ganhou desse aqui Porque esse incomoda O de cá não incomoda E em primeiríssimo lugar Meu Deus do céu Ai ai Eu assim Por muito tempo Fiquei Não compro Compro Não compro Compro Não compro Porque O meu primeiro lugar Ele não é baratinho Mas ele vale muito a pena Eu só tive A oportunidade De testar Porque meu irmão Ganhou Esse hidratante E eu comprei Na mão dele Por um valor abaixo Do que o valor Que normalmente É comercializado Pelo boticário Que é nada mais Na menos Do que O Lily Tradicional Quem não conhece O Lily Eu tenho certeza Que se você nunca usou Você já viu Alguém usar Você já viu Alguém contar Sobre esse hidratante Aqui Gente E assim Quando eu postei Sobre esse hidratante Lá no meu Instagram Todo mundo falou Bruna Você não precisa Comprar o perfume Porque o hidratante Ele dá conta Do recado E realmente dá Esse é o hidratante Que eu tenho Que eu gosto Bastante do cheiro Mas Como não é A minha família Olfativa Preferida Ele é floral Gente Esse Lily Aqui ele é floral Os outros dois Que eu mostrei Meu terceiro E meu segundo lugar Ele é mais Pro docinho Gourmand E esse aqui Ele é floral Porém muito feminino Muito delicado Muito chique Sabe Muito aconchegante Mas tem uma coisa Nelie que me incomoda Um pouco Que é um cheirinho De sabonete Assim É um cheirinho estranho Eu sinto um pouco De cheiro de sabonete Mas ele não deixa De ser chique Por esse motivo E assim Quando eu usei Esse hidratante Eu falei Gente Eu não preciso Do perfume Ele me dá Um resultado Gente Meu Deus Você fica perfumada Você fica exalando Tem alguns hidratantes Que a gente passa Na pele Só consegue sentir Se você Colocar a mão Se você Levar a sua mão Ao nariz Se você Cheirando O ponto Do seu corpo Esse aqui Não Esse aqui Você passa Você sai Exalando O quarto Fica exalado A casa Fica exalando Esse cheiro Aqui É um tipo De hidratante Que dispensa O uso De perfume Porque ele Fixa Ele projeta Ele chama A atenção Ele é Delicioso Esse ficou Com o meu Primeiro lugar Porque com certeza Ele vai agradar A gregos E troianos Ele agrada Desde a pessoa Que gosta De perfume Doces Femininos Ele tem Um quesinho Doce Mas é bem Distante O floral Aqui predomina Mas é um floral Tão gostoso Mas tão gostoso Que com certeza Qualquer pessoa Que sentir Esse cheiro Aqui vai gostar Por isso Que ele está No meu Primeiro lugar Não é Volto a dizer Não é a minha família Olfativa preferida Eu gosto de cheiros Doces Gourmans E mesmo assim Eu coloquei ele No meu primeiro lugar Já para vocês terem Ideia Do tanto Que esse hidratante É bom Do tanto Que esse hidratante Vai agradar Falando em hidratação Na pele Eu não estou aqui Para medir Qual é o hidratante Que mais hidrata A pele Eu só estou trazendo Os três hidratantes Que eu tenho Que eu sinto Que na minha pele Eu usando esses hidratantes Eu não preciso Usar perfumes Os três Para mim Tem uma hidratação Ok Mas eu não vou Me aprofundar Nessa questão De hidratação Porque como eu falei O foco aqui É só para mostrar Os perfumes Que tem desempenho Os hidratantes Que tem desempenho De perfume Na minha pele Mas mesmo assim Eu vou ressaltar Que esse aqui Ele entrega Desde fixação Projeção E hidratação A pele Fica Uma delícia O único ponto Negativo Desse hidratante Aqui É a espalhabilidade No meu corpo Ele espalha com muita dificuldade É um assistente Aqui atrapalhando O meu vídeo No meu corpo Ele espalha com muita dificuldade Ele é bem cremoso Ele é um cremoso Bem consistente Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês Para Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ele é bem consistente É tanto que não cai Você vira assim Ele não cai não E aí ele fica muito difícil De espalhar na minha pele Mas para quem prefere hidratantes Com essa textura Vocês vão gostar Eu gosto de hidratantes mais fluidos Dos três Dos três aqui A textura do que eu mais gosto É do meu segundo lugar Que é o de ameixa Ele tem uma textura fluida Mas ele não é Mole Tipo água Ele tem uma textura fluida Na medida Que dá para você espalhar Com muita facilidade Esse Delight Eu também não gosto Da textura Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês Ele é bem consistente Olha como é linda Eu acho lindíssima a cor Desse hidratante Gente Ele brilha Não sei se vocês vão conseguir ver Direitinho Mas a cor É lindíssima Mas assim Não gosto de hidratante Com essa textura Porque fica um pouco difícil De espalhar na minha pele Mas Não deixa de ser muito bom E muito cheiroso Em relação a cheiro Os três São cheirosos Os três Fixam Os três Projetam Já fui elogiada Com os três Independente de qual eu use Independente de qual eu tenha usado Já fui elogiada Com os três Os três me trouxeram Um elogio Sempre Quando eu uso esse Bruna Cor Perfume que você está usando Um dia eu fui na casa De uma amiga minha Ela tem um bebê Eu peguei um bebê dela Quando eu cheguei em casa Ela me mandou um áudio Bruna Cor Foi o perfume Que você estava usando Que o perfume Está aqui na minha filha Para vocês terem noção E eu não tinha usado Perfume nenhum Eu estava usando o hidratante De ameixa Mas enfim É só para vocês terem uma noção Do tanto que ele realmente Vale a pena Que delícia Foram esses os três hidratantes Que eu trouxe Que substituem Perfumes tranquilamente Se você está naquela fase Que você tem que optar Entre comparar um perfume Ou um hidratante Pode apostar em qualquer um Desses três Que eu mostrei Que você vai ficar cheirosa Você vai ficar exalando Você vai ficar perfumado E com a pele hidratada E coincidentemente Os três são da Oboticário Que é uma marca Que eu consumo bastante Eu nem tinha prestar atenção Que os três eram da Oboticário Agora que eu estou prestando atenção Mas enfim É uma casa de perfumaria Que eu acho que tem As melhores fragrâncias Eu gosto muito Consumo muito A Oboticário Inclusive me patrocina Terceiro lugar The Leite Delight De Oboticário Segundo lugar Meisha Native Spa Primeiríssimo lugar Lily De Oboticário Os três são da marca Oboticário Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você A escolher o seu hidratante Cheiroso Para você ficar cheirosa Por aí Gastando pouco Porque quando a gente fala assim Não são perfumes Não são hidratantes baratos Mas para o desempenho Para o que ele me entregue Eu acho que vale muito a pena Sem contar que o Oboticário Faz promoção Vez ou outra Então dá para a gente conseguir Comprar esses hidratantes Sem promoção E sair por aí Cheirosinho O pessoal achando Que a gente está usando Perfume importado Mas na verdade A gente está usando É o que? Hidratante nacional Então esses foram Os três hidratantes nacionais Que eu trouxe para vocês Se você tem algum hidratante Que na sua pele Tem desempenho de perfume Deixe aqui nos comentários A indicação Quem sabe Eu não teste E traga aqui para vocês Qual foi a minha opinião Sobre esse hidratante Vou pedir para vocês Se inscreverem aqui No meu canal Comecei há pouco tempo Postar vídeos por aqui Já estou lá no Instagram Há bastante tempo Vim para migrer aqui Para o YouTube Há pouco tempo Então se você não me segue Se você não é inscrito No meu canal Já se inscreve aqui no canal Dá essa força aí E me segue lá no Instagram Também Lá no Instagram Eu estou todos os dias Batendo meu ponto Compartilhando minha rotina Com vocês Dando dicas de produtos De cabelo Dicas de perfumaria Dicas do mundo Da beleza De modo geral Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Também no vídeo Se inscreve no meu canal Segue lá no Instagram E é isso Até o próximo vídeo E aí E aí E aí